Eu sou o Cybeleus, vou falar um pouco de data fetching, que é a busca de dados, então vou passar do histórico mesmo, do histórico até a evolução. Vou começar pelos hooks, que são bem simples, ou life cycle. Depois eu vou para o relay, suspense, essas coisas mais modernas do react. Vamos lá, que é meu nick aqui, que provavelmente todo mundo já deve ter visto no Twitter. Eu trabalho na Entria, como engenheiro de abstrações, eu criei abstrações para a gente conseguir mover mais rápido. A Entria agora está fazendo o Feedback House, que é um software de gestão de times, quem quiser saber mais é só me procurar. Então vou começar um pouco da minha talk. Essa talk aqui vai ter duas partes, vai ter a motivação, por que a gente vai tratar de data fetching, por que isso é importante ou não. Também vou falar um pouco da história, da evolução do data fetching, como que isso evoluiu no ambiente do react. Não vou falar um pouco do Angular, jQuery e outras coisas, mas vou falar mais do mundo do react mesmo. Então a motivação, o que é o data fetching primeiro? O que é o data fetching, esse termo? Data fetching é a busca de dados. Por que a gente precisa de data fetching? Por que a gente não tem todos os dados que a gente precisa já direto na aplicação offline? Por que que é difícil? Então vamos ver os problemas que ele tem, como que a gente resolve isso, como a gente minimiza eles. Então a primeira coisa que o data fetching é a busca de dados ou de algum lugar, de algum lugar qualquer, pode ser do seu disco local mesmo, ou da sua network. Então os seus dados podem estar no servidor e você vai querer buscar ele de algum jeito, para mostrar para o cliente uma lista de itens, uma lista de alguma coisa, fazer alguma mutation, efetuar alguma mudança. Então aqui é um exemplo bem simples de data fetching. Então o seu app, o react, provavelmente vai buscar alguns dados do servidor. Isso aqui é bem comum, se você tiver uma lista de todos, pega a lista de todos, altera a lista de todos, pega o detalhe do todos, faz o timeline do seu Facebook. Então tem várias coisas para se fazer. Então por que que a gente precisa do data fetching? Por que que a gente não coloca todos os dados na memória? Imagina o Facebook lá, tem um bilhão de usuários. Seria impossível você colocar os dados, todos os seus dados que você tem no Facebook, dentro do seu app. Ficaria muito pesado, talvez impraticável, a gente não tem memória para isso. Então a gente também não consegue baixar todos os dados do usuário diretamente, porque também seria muitos dados. Então o ideal também que você só queira baixar o dado que você precisa. Então tem aquela parte do code split, de outras coisas, você quer baixar o mínimo possível para você não deixar lenta a experiência para o usuário. Então por que que é difícil? Então duas partes que tornam isso difícil, é que você não quer buscar mais dados que o usuário não precisa e você também não quer buscar menos dados que ele precisa. Então você quer trazer a quantidade ideal, a quantidade certa de dados que você precisa. Então isso é meio difícil. Você não sabe se o usuário vai precisar daquele dado ou não. E aí a gente vai ver com quem a gente faz isso ser possível. Então outras coisas que deixam isso ser difícil, você precisa saber de onde vem os dados. Se você tiver vários endpoints rest, fica meio difícil. Ah, esse post vem de onde? Esse to do vem de onde? Cada coisa vem de algum lugar diferente. Então normalmente se você usa o rest, se você não usa o GraphQL, você tem vários endpoints, cada endpoint vai te dar um pedaço de um dado e você vai ter que fazer o client juntar isso de algum jeito e às vezes vai ficar bem difícil. Você também precisa lidar com o cache, todo mundo sabe que cache é bem difícil. Não sei se alguém já implementou o cache no back-end ou no front-end. Cache é bem difícil porque você não sabe se aquele dado ainda está válido ou não. Então tem aquelas questões de time to leave, se o dado está válido ou não. Imagina um banco mostrar um saldo errado, mostrar alguma coisa errada, pode dar bastante problema e você precisa de cache para você não ficar buscando o dado toda hora. Então você quer cachear algumas coisas, mas também não quer mostrar dados inválidos. Então outras coisas que tornam isso difícil, atualizações automáticas. Então quando você usa o Facebook, o Google, o Twitter, alguma coisa, eles têm essas atualizações automáticas. Que é assim, quando você dá um like no tweet ou um like num post do Facebook, ele já deu like. Você já viu o like, já tem a impressão que já deu certo, mas no final ele ainda está aplicando essa mudança no servidor. Então essa coisa é meio difícil de implementar se você não tiver um framework robusto. Essa parte de offline também é bem difícil. Não sei quem já implementou offline. Offline é uma das coisas mais difíceis, que depois você tem que fazer o sync das mudanças que aconteceu offline. É bem difícil. Local first architecture é uma coisa nova também. Não sei se bastante gente já deu sobre isso. Mas a ideia é que seus dados estejam primeiro na sua máquina, que os dados são seus e depois você replica no servidor. Então a ideia é que você não tenha loading. Como todos os dados tudo acontece na sua máquina primeiro e depois você replica, fica uma interação um pouco mais legal. Real-time também. Real-time também era uma coisa bem difícil. O Mitchell começou a tentar deixar isso mais fácil. Tem outras coisas mais legais hoje, GraphQL subscriptions. Server-side rendering também deixa essas coisas um pouco mais difíceis, que você tem que buscar o dado antes de renderizar. Normalmente no front-end você renderiza e depois busca o dado. Isso causa alguns problemas. Então vou falar normalmente como é feito isso, ou como vem sendo feito isso ao longo de vários anos. E aí teve alguns frameworks, o Relay tentou mudar isso em 2015. Então o imperativo do Data Fetching é que você tenta buscar os dados imperativamente. Então você diz passo a passo o que você tem que fazer. Então você diz qual endpoint você vai buscar o dado, como que você vai cachear, como que você vai salvar esse dado. Vai ser na Store do Redux, vai ser no State, vai ser em um Context. Como que você vai invalidar esse dado. Quando você vai fazer o Data Fetching, você fala quando. Ah, eu quero buscar quando o componente renderizar. Quando isso mudar, quando isso acontecer. E acaba que você tem que fazer isso para todos os endpoints, para todos os lugares e acaba ficando bem maçante. Em vez de você focar no business logic, na lógica de negócio, você fica perdendo muito tempo em buscar os dados e renderizar os dados. Enquanto você deveria estar focando mais no cliente. O que mostrar para o cliente, mostrar um UI legal. Então aqui é um exemplo de imperativo Data Fetching, bem simples. Provavelmente todo mundo já viu isso. Então aqui você tem uma URL. Você tem os headers, tem um options aqui. Eu estou fazendo um Get. Estou fazendo um Fetch aqui, bem simples. E aí eu busco meu dado. Então para cada endpoint, para cada resource, para cada recurso que eu queira mostrar, eu vou ter que fazer toda essa lógica. Então fica muita coisa duplicada, repetitiva. Tem que decidir quando fazer isso, qual componente vai precisar desse dado ou não. Fica bem difícil. Você tem que pensar muito. Então eu quero uma solução que a gente tem que pensar pouco e esteja correta e seja mais otimizada. Quando você muda o paradigma de imperativo para declarativo, você ganha bastante coisa. O React trouxe isso do declarativo. Você diz como que o DOM vai... Como que você quer o DOM e o React vai dar um jeito de chegar naquele estado. Então no declarativo você diz o que você deseja e ele vai fazer todos esses steps para você por trás. Então o declarativo data fetching, essa parte do declarativo você define quais dados cada componente vai precisar. E aí ele vai dar um jeito de buscar esses dados. Ele vai fazer o fetch, usando o seu network layer ou não. Então o Relay e o Apollo trouxeram essa ideia de você definir quais dados cada componente vai precisar. E aí você vai renderizar o dado correto. Então, por exemplo, eu tenho um componente que vai renderizar o usuário. Eu preciso do nome e da foto do perfil dele. Então eu defino isso, o Relay vai dar um jeito de buscar esses dados para mim. E aí eu não preciso me preocupar se vai ter cache, se não vai ter cache, se o dado está atualizado ou não, como que ele vai buscar. Ele simplesmente resolve para mim o problema. Então aqui é um jeito mais declarativo. Então, por exemplo, eu estou implementando o to-do, como todo mundo já fez algum dia. Então eu vejo o ID do to-do, texto do to-do e se ele está completo ou não. Então aqui eu fiz um fragment de GraphQL, não sei se todo mundo conhece, mas é um pedaço de algum dado. O que eu estou falando, eu quero esses dados do to-do. Do tipo to-do eu posso ter um tipo user, tipo post, vários tipos. Então é bem mais declarativo, bem mais fácil. Eu não preciso pensar de qual endpoint que vai vir, como que vai vir esse dado. O Relay, o nosso framework, ele vai simplesmente resolver isso para a gente. Então eu vou falar um pouco da história da evolução. Então todo mundo, sei lá, que já tem bastante tempo no React, já conseguiu ver esse component de Mount, que é bem clássico. Então fazer data fetch no React no começo era bem... Todo mundo usava essa abordagem. Ah, vamos buscar o dado assim que a gente renderizou o componente. Ou o mount, se você gostar de mudar isso. Então você tem aqui o component de mount, coloca até o async aqui. Se você gosta de async await. Busca os dados. Aqui eu estou buscando uma lista de posts. Falo que eu não estou renderizando mais, não estou fazendo loading. Mostro um loading indicando que está tendo algum processamento, para o usuário não achar que está quebrado a sua aplicação. E aqui você faz o set do seu data, dos seus posts, e mostra para o usuário. É legal, funciona, mas tem alguns problemas com essa abordagem. Um dos problemas, você tem o class API, que a galera está mudando disso. Acho que componentes funcionais, só usando functions fica cada vez mais simples. A lógica fica meio que solta no seu life cycle. Ali eu coloquei só o de mount, mas se você quiser desmontar e desfazer alguma coisa do cache, você teria que fazer essa lógica em vários lugares, fica bem difícil. A API é imperativa, então você tem que decidir quando, da onde, qual dado você quer buscar. Tem também essa coisa de você renderizar e depois buscar os dados. Então você tem um request waterfall, vou falar um pouco de request waterfall. Que é como se fosse uma cascata de refetch, a gente vai ver porque isso é ruim. Traz uma experiência ruim. Você também pode ter algumas race conditions, que você pode fazer um set state, depois que o componente foi desmontado, então você começa a buscar um dado, o componente é desmontado da árvore e você deveria cancelar esse request. Às vezes você não cancela e você vai fazer um set state em um componente desmontado e a gente sabe que não é possível fazer isso. Então aqui eu vou falar um pouco do request waterfall, que é essa cascata de código. Então normalmente você primeiro busca o código, você faz o code split, você tem que buscar o código e depois que você buscou o código, processar aquele bytecode JS, você vai buscar os dados. O ideal seria você fazer isso ao mesmo tempo. Então aqui seria o request waterfall que a gente tem normalmente na maioria dos apps. Então primeiro você busca o código aqui. Depois que você buscou, você teria que ter uma parte de processar esse JS, esse bytecode. Você carrega os dados. Depois que você carregou os dados, você vai renderizar. Você pode ver que é uma experiência bem ruim, né? Ele tem que esperar buscar o código, depois esperar vir os dados, depois esperar renderizar, né? Fica bem ruim. Se a gente conseguisse fazer essa etapa junto com essa, seria incrível, né? Então eu vou falar um pouco do Redux Tank. Todo mundo já usou o Redux, né? Então aqui tem um exemplo, você tem umas actions. Aqui eu fiz um Tank, você faz uma action. Ah, vou buscar o dado, aqui eu terminei e deu certo, aqui eu terminei e deu errado. Então a desvantagem disso que é imperativo. Outra coisa também é que você fica difícil sincronizar esse estado com o componente, né? Você tem que usar o useEffect, tem várias coisas. Não fica tão legal assim, né? Porque fica longe do seu componente. Vou falar um pouco do Saga também, que é bem parecido com o outro. Então eles tem o mesmo problema do Redux Tank. Então todos os problemas que você tem lá no Tank, você vai ter aqui no Saga também, que é praticamente a mesma abordagem do Redux. É imperativo, você tem que fazer essas mesmas condições sempre e sempre. Se você tiver N endpoints, você vai ter que fazer N actions, né? Fica bem maçante. A mesma coisa disso. Vou falar um pouco do useEffect, né? Que é uma coisa mais nova. Então a gente vai buscar o dado quando fizer um efeito, né? Quando fizer um commit no commit phase do React, né? Então vamos ver como ficaria isso. Fica um pouco mais... Talvez até um pouco mais legal. Tá usando nada de dependência, provavelmente tá errado. Tem que ter uma dependência aqui pra... Pra mudar... Pra refazer esse efeito ou rebuscar os dados quando mudar alguma coisa. Que eu tô buscando uma lista de posts. Quando terminar, eu seto o dado, seto o state do useState. Se não, eu seto um error aqui. E aí eu busco o dado aqui. Esse código aqui, esse hook, tem milhares de defeitos. Não diria defeitos, mas tem diversos casos de cases que ele não resolve, né? Por exemplo, se eu desmontar, ele vai tentar fazer um setState que não deveria. Se mudar esse request, ele vai citar um dado errado. Então tem vários problemas nesse código simples. Que o useEffect eu teria que lidar pra realmente ficar robusto. Então aqui, ele é imperativo. Eu tenho que lidar com loading, com error. Se tá montado, se não tá. Vou ter que cancelar o request se o componente for desmontado. É difícil também de lidar com essas race conditions, as condições de corrida, né? O que seria uma condição de corrida, né? Vamos ver, uma condição de corrida seria mais ou menos assim. Você digitou o Macron antes. E aí depois você digita o Trump e no final ele mostra os resultados do Macron. Porque você digitou tão rápido, ele ficou meio... Ele meio que se perdeu ali no state, né? É bem comum ele se perder. Então você pode até tentar usar um debounce, fazer algumas coisas assim. Mas fica difícil você não cair num estado inválido, né? Aqui ele tá com o Trump mostrando outro resultado de outro state, né? Então quando você tá fazendo esse surge assim com o user, fica difícil. Então por que que essas race conditions acontecem, né? Tem vários motivos, né? Um deles é que a rede pode ser lenta, né? Então eu tô digitando, sei lá, meu 4G não tá legal, tô num lugar ruim. O back-end pode tá lento também, ou o back-end é lento, ou o back-end tá sofrendo ataque, tem muita gente usando. O usuário digita muito rápido também, pode dar esses problemas. Você deu azar, né? Você pode dar azar, sei lá, aconteceu alguma coisa. O debounce também não funciona. Se deu azar aí não tem muito o que fazer, né? O debounce também não é suficiente. Você acha que o debounce vai funcionar, mas às vezes ele acaba se perdendo. Então vamos ver com o que a gente resolveria isso, né? De um jeito talvez simplista. Talvez resolve parte, mas não resolve tudo. É você ignorar todas as requests que você fez. Então você sempre ignorar as requests e deixar só a última, né? E você vai cancelando essas requests e só deixa a última request pra ver se você consegue resolver. Às vezes dá errado. Então seria isso. Tem essas duas leads aqui. Esses dois packages que ajudariam vocês a lidar com isso. Então ele tenta abstrair toda essa complexidade, toda essa coisa maluca aí que eu falei aqui. Ele tenta resolver isso pra você, né? Mas também não é suficiente. Se a gente conseguir deixar mais fácil pro usuário não dar o tiro no pé, né? Vamos ver se a gente consegue. Então eles removem alguns pain points, né? Alguns problemas que a gente tem. Mas ainda assim eles lidam com esse estado pra você, mas você também tem que mostrar o load. Você tem que mostrar o erro. Você tem que lidar com esses casos que deu errado e que não deu. Então você ainda tem que fazer muito trabalho, né? Então vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco. Aqui o Relay, RelayHawk, né? Então o Relay, ele tem esse rock aqui que você consegue definir que esse componente precisa desses dados. Então tem um post aqui. Eu vou precisar do ID, do Title, do Description. E o Relay, ele vai dar um jeito de chegar esses dados no meu componente de post. Como que o Relay vai fazer isso? Ele tem um Network Lay e ele vai buscar pra você usando o seu GraphQL. Se você não tiver GraphQL, não tem como, porque fica bem difícil de resolver, né? Então, ela é declarativa, que é aquilo que eu tinha falado no começo. Ela tem esse conceito de Data Components. Então os dados ficam atrelados ao componente, eles ficam colocados ali. Então se você mover, refatorar seu componente, ele não vai quebrar. Ele sempre vai renderizar corretamente. Então isso daí é bem legal. Aqui eu explico um pouco como que ele funciona, né? A ideia é que cada componente define o que ele precisa. O Product precisa dessa parte. O CartItem precisa dessa. O Cart precisa desse azul. E o Relay, ele vai juntar essas coisas sem que um componente saiba do outro. e vai fazer a query final e vai mandar pro servidor. Então isso daqui é legal, porque eles ficam desacoplados, né? Ah, o Product só vê o verde. O CartItem só vê o vermelho. E o Cart vê o azul. E um não precisa saber do outro e vai dar certo, né? O Relay vai dar um jeito de chegar aos dados corretos lá. Então tem alguns drawbacks do Rock, né? Que é o drawback de todos os Rock, né? Que a gente tem. Então você tem mais componentes na árvore. Então você vai ter componentes pra lidar com esses estados. com esses estados de buscar dados, de pegar os frames ou não. Ele tem uma render prop API também, que é o query render também, que não é tão legal. E pra tipar Rock é bem difícil. Se alguém já tentou tipar Rock com flow, que tá split, vai ver que é bem difícil. E hooks é bem mais fácil, né? Agora eu vou falar um pouco da evolução. Aqui já chega um pouco mais na parte mais nova. Numa parte que provavelmente pouca gente explorou, né? Uma parte bem nova, bem... Diria um pouco instável do Relay, do React, né? Vai ter mais informação disso semana que vem na React Conf do Facebook mesmo. Aqui eu vou passar um pouco da ideia do suspense pra ver se fica um pouco mais claro. E como que a gente consegue usar o suspense pra melhorar nosso data fetching, né? Então suspense, ele deixa você suspender uma árvore de componentes enquanto ela estiver esperando algum dado, né? Então, enquanto você estiver esperando, ou ele não renderiza nada, ou ele vai renderizar um fallback naquele lugar. Ele vai renderizar um load se demorar demais, né? Então é basicamente esse slide aqui que eu acho bem legal. Você tem o seu app, o navigation, o main. E esse post, ele tá esperando o dado. Então esse cara, a gente não vai renderizar agora. A gente vai... Não vai fazer nada com esse cara. Enquanto não tiver o dado que ele precisa, a gente não vai fazer nada. A gente vai parar. A gente não vai ter trabalho, né? Então seu app vai ficar muito mais leve renderizando as outras coisas enquanto seu post não tiver resolvido os dados, né? Aqui foi uma talk bem legal do AllRare, um cara do Facebook. Eu achei bem legal. Eu peguei um slide dele pra simplificar a explicação. Então suspense, normalmente, você pode usar o suspense também pra code splitting, né? Pra code loading. Então você coloca o seu componente aqui usando react lazy, coloca o suspense fallback, e ele só vai renderizar esse loading se o componente demorar muito pra renderizar. Então a ideia é se você tiver uma internet muito rápida, você não mostra o loading, né? Ficar mostrando a mão de load também não é uma experiência muito legal pro usuário. Então suspense não resolve só a busca de dados, né? Ele resolve a busca de código. Então buscar o código também é uma parte importante de buscar as coisas, né? Ter uma experiência incrível de UI pro usuário, né? Então aqui eu tenho o Derafet pro suspense. Talvez tá um pouco pequeno. Não sei se eu vou conseguir aumentar um pouco. Ah, deu. Beleza. Eu tenho esse resource aqui, tá tudo unstable, né? Eu crio um resource que vai buscar um post por um ID. Aqui eu consumo ele na minha API, no meu componente. Eu leio... Uma parte legal disso é que você lê um post, você faz um fetch async de um jeito sync, né? Pode ver que não tem nenhum async aqui, ele é sync. O que o React vai fazer? Ele vê que esse dado tá faltando e ele vai parar de renderizar esse cara. Quando ele voltar, ele vai renderizar esse componente, esse app. Então ele permite você lidar com coisas async de um jeito sync, né? Então essa daí é a sacada do suspense. Você lidar com coisas async de um jeito sync. Bem legal. Aqui tem um código do suspense. Não sei se ficou muito... Não é tão explicativo. Vou tentar usar essa máquina de estado. O suspense, ela tem um API um pouco controversa, né? Que ela trabalha com promise. Então se você tiver uma promise pendente, algum fetch pendente, você vai dar um throw na promise. Então se você dá um throw na promise... Raramente a gente dá um throw numa promise, né? Acho que ninguém nunca fez isso. Parece bem controverso. Mas a ideia de dar uma throw na promise é a mesma ideia de dar um throw num error, né? Aquele suspense nada mais é do que um try-catch, né? Então o error boundary vai pegar o erro e o suspense vai pegar todas as promises e vai lidar com ela, né? Então quando a promise for resolvida e deu certo, ela resolve e renderiza o componente. Se ela foi rejeitada, você renderiza... Você dá um throw no error e aí renderiza esse componente de erro. Então é... A ideia do suspense é como se fosse um try-catch pro seu data-fetch, pras suas coisas assim, né? Aqui eu fiz um... Um algoritmo aqui bem simples. Ele tenta ler o dado do cache, que é aquele unstable resource. Se tiver pendente, ele faz o throw da promise e o react vai suspender seu componente. Ele vai renderizar só assim que a promise resolver. Se o seu request for rejeitado, ele vai dar um throw no error e seu error boundary vai renderizar isso. Se a promise for resolvida, o react vai lá e renderiza seu componente de novo, já com os dados tá certo. Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar nesse loop, né? Tá bem interessante, bem simples, né? Então o benefício do suspense é que você não precisa ficar tendo mais aquele state desloading. Ele também só mostra o loading quando você precisa. Se for muito rápido, ele não vai... Ele não vai mostrar o loading. Se já tiver no cache, não mostra o loading. Ele também transforma o async em síncrono, né? Então essas coisas criaram assíncronas, data-fetch em essas coisas, vai transformar em sync e acaba trazendo um código um pouco mais simples. Aqui eu vou falar um pouco de uma coisa ainda mais nova, que é os hooks de Relay com suspense, com que esses hooks vão deixar cada vez mais fácil. Então a gente vai trazer a parte legal do RelayHawks pro hooks e ainda adicionar suspense pra ficar mais incrível. Então o RelayModern, ele tem dois resources. Cada resource é pra lidar com os dados que podem ser cacheados, que podem ser suspensos, né? Ele tem um QueryResource que vai cachear as queries e aí tem um FragmentResource que vai cachear os seus fragments também. Eu coloquei essa coisa aqui, que é bem estável, assim. Só recomendo usar se tiver coragem. Pode quebrar. Vai quebrar a sua aplicação se você não souber o que está fazendo. Então aqui é um API um pouco mais legal, né? Você pode ver que agora não tem aquele QueryRender. Você já tem o UseLay de LoseQuery. Então esse cara vai carregar a Query pra você dentro do seu componente. Então quando ele renderizar, ele vai pegar o Data. Então você pode ver que não tem Sloding aqui, né? Esse componente não está muito preocupado com o Sloding, nem com um erro inesperado, né? Ele simplesmente assume que quando ele renderizar vai dar certo, né? Então é bem interessante. E aí você tem esses dois caras aqui que você tem que renderizar pra pegar ou o Suspense, que você coloca o Suspense, que seria o seu Loading aqui. Ou você renderiza um ErrorBoundary com o Retry, né? Esse Retry justamente é se deu algum erro. Se o servidor caiu, você renderiza o componente de novo, né? Depois eu posso tentar dar uma empregada aqui. Então ele é um ErrorView que tem esse Retry aqui. E aí você consegue renderizar o componente de novo pra ele tentar fazer o fetch de novo e ver se vai dar certo. O código está online também, eu posso compartilhar. Aqui eu use frame, use fragment, né? Em vez de ser aquele createFragmentContainer, você tem um fragment também que você consome o dado daqui. O legal também dessa API é que o fragment, cada fragment consegue ser suspenso, né? Então se eu busquei uma query e alguns fragments já estão prontos e outros não, eu suspendo alguns e não suspendo outros, né? Então ele vai renderizar muito mais rápido os dados que eu já tenho, né? Então isso daí é bem legal. Aqui eu tenho o refetchableContainer que é pra buscar mais dados também. Então quando você for fazer um refetch, for fazer um pagination, buscar mais dados, ele decide se vai fazer um loading ou não baseado na demora do seu refetch, né? Então é bem interessante também. O query tem quatro políticas de busca de dados, né? Não sei se você já viu isso, o Service Worker também tem algumas coisas disso. Então você pode buscar os dados só da store, que seria só da sua store, os dados locais que você tem. Ou você busca da store ou da rede, né? Do seu network layer. Ou você busca da store e da rede. Então você quer renderizar o que você já tem, mas também você quer atualizar a sua store. Ou aqui você quer renderizar só coisa da rede, né? O network only é legal. Se quiser mostrar, sei lá, saldo de banco, essas coisas que não podem ficar stale, né? Outra coisa também interessante que ele tem esse render policy aqui, que ele renderiza ou quando tiver todos os dados completos ou quando tiver dados parciais. Então às vezes você quer renderizar alguma coisa e não quer esperar tudo. Então você renderiza mesmo parcialmente e depois você renderiza de novo quando tiver todos os dados. Então a ideia é que você mostre pro usuário o first render seja o mais rápido possível, né? Então a experiência é sempre ser melhor. Aqui ele também tem uma coisa bem maluca, assim, que é o data-driven code splitting. Então imagina que você tem dois tipos de componentes de todo. Você tem um componente de todo que é um plain text e o outro que renderiza bold. E aí você pode falar pro seu GraphQL, pro seu Relay, qual componente que ele tem que buscar, né? Então, por exemplo, se meu todo é um plain text, eu falo pra ele fazer o load desse componente, plain todo rendering. Se for um bold, eu faço pra buscar esse dado. Então ele vai buscar os componentes antes que eu precise renderizar isso. Então é bem legal. Então isso aqui é legal pra teste AB, pra fazer um code split um pouco mais avançado e bem legal. Então o servidor que decide quais componentes você vai renderizar ou não, né? Então seria como se fosse um preload. Então você vai buscar os componentes que você precisa antes de precisar, né? Imagina o Facebook, ele tem milhares de tipos de posts que podem dar problema. Vamos lá. Então os benefícios da nova API. O benefício é que você tem mais políticas de busca de dados, de renderização. Então fica mais rápido o seu primeiro rendering, né? Você consegue renderizar os componentes que podem ser suspensos tanto no nível de query, tanto no nível de fragment. Então isso aí fica cada vez mais interativo, mais rápido de renderizar. Você tem menos componentes na árvore, então você não tem todos aqueles rocks. Você tem menos Ballet Plate também. O Relay completo tá gerando cada vez mais código. Aqui também a gente tem um benefício do Relay contra o Apollo. Que o Relay, ele só vai renderizar os dados, o componente, se mudar o fragment ou não, né? Quando você usa o Apollo Redux, ele renderiza a árvore inteira quando se atualiza, né? Se você não tá usando fragments. Então essa coisa do Relay, ele é mais otimizado, né? Então a chance de você ter um código que vai ficar renderizando muitas vezes por causa do Relay é bem difícil. Você tem esse Data-Driven Code Splitting. Que é uma coisa que eu acho incrível, assim, pra você fazer feature flag, fazer teste AB. Que eu acho bem legal, bem avançado. Aqui eu tenho uma pergunta se a gente tem que suspender no refetch, né? Se suspendeu ou não. Aí o Relay, ele tem dois jeitos. Você pode paginar bloqueando ou não bloqueando, né? Bloqueando, você mostra o load. E não bloqueando, você não mostra nada. Você só espera o usuário. Também coloquei essa API unstable aqui do Scheduler também. Pra você rodar alguns dados com outra prioridade. Que é aquela coisa do Concurrence Mode. Ainda tem pouca informação. Resolvi não aprofundar muito nisso. Mas só deixar aqui pra dar uma olhada lá no código do React. As próximas coisas legais, né? Que provavelmente vai acontecer... Algumas coisas já vão acontecer semana que vem, né? Acho que vai ter o Stable React Suspense semana que vem. Vai ter o Stable do Relay Modern Hooks. O Scheduler também já tem algumas APIs. Soltaram dois hooks lá, que eu achei bem legal. E ainda faltam algumas coisas do The Fair String. Algumas coisas avançadas do GraphQL e do Relay também. Aqui eu coloquei diversas referências, assim. Vários links legais pra vocês darem uma lida, assim, sobre essas coisas mais novas. Tem bastante link. A gente tá contratando também. Entra, contrata você. Fica fácil. Aqui vocês podem dar um feedback pra mim dessa talk depois. Se vocês acharam legal. Se tem algum ponto pra melhorar. E assim vai, né? Se alguma parte não ficou legal. Acho que é isso, galera. Esse topic é um pouco... Ficou meio longo, assim. Mas é bem extenso mesmo. Tem mais coisas legais pra abordar ainda. Valeu. Aplausos.